Música A maioria dos residentes da comunidade terapêutica Siloé São dependentes do álcool e do crack Vítimas de uma doença que faz a pessoa perder o controle da própria vida Os homens recebem na Siloé todo o tratamento e ajuda competente e adequada Profissionais treinados fazem um trabalho de prevenção e recaída A Raíssa é coordenadora geral e psicóloga aqui da comunidade terapêutica Siloé Raíssa, como é quando eles chegam aqui? Qual o primeiro passo que é feito com eles? Eles passam por uma triagem, que a gente é feito em outro local Num outro escritório nosso E aí nessa triagem a gente vê as condições que o interno está Futuro interno, né? Alguns chegam, eles fumam Isso a gente já vai mostrando na triagem que não pode Vamos já colocando as normas e regras E vê se ele vem realmente voluntário, porque nós só aceitamos voluntário, né? E dando tudo certo, eles fazem um exame de sangue Na qual depois a gente passa tudo pelo médico E eles entram na casa e começam o trabalho Como é o trabalho com eles? O trabalho de recuperação da adicção é assim A gente faz um trabalho, como era uma doença espiritual Principalmente espiritual, física e emocional Nós começamos pelo espiritual Depois é terapia individual e coletiva E logo depois de fazer essa entrevista Com eles individual A gente vai vendo como que está a família também do interno Indicando a família para o amor exigente E através das conscientizações Que é o grupo do AA que faz comigo juntamente A gente vai mostrando para ele os 12 passos E mostrando para ele que através desses 12 passos do programa Eles podem se recuperar juntamente com a parte espiritual Que é o principal aqui E a gente vai trabalhando os 12 passos Conscientização e eles vão tendo essa libertação Moral Porque eles chegam assim da sociedade Com a moral muito deturpada E devagarzinho a gente vai conseguindo recuperar A psicóloga diz que os primeiros dias de tratamento não são fáceis A gente não usa medicação para tratar O tratamento é realmente limpo É muito difícil A abstinência dura em termos de 90 dias Que é o tempo que a substância demora para sair do corpo Mas aí vem a droga do comportamento Porque ele demonstra no comportamento dele a falta da droga Aí a gente vai conversando Vai tendo terapia Todo mundo se volta para a pessoa Até os seus próprios internos mais velhos Ajudam a conversar A conter E ele entender que ele está sofrendo pela falta da substância química Vocês vão ajudando a entender A gente vai ajudando Através das conscientizações Do AA De eles voltar ao pensamento deles Que eles não podem mais ter a vida que eles não teriam antes Desde locais Problemas familiares Isso tudo a gente incentiva eles A mudar toda a visão Desde espiritual até familiar A recuperação do dependente químico Realmente não é fácil Para se livrar das drogas É preciso muita força de vontade Carlos é um exemplo de que o vício Muitas vezes fala mais alto O cozinheiro de 37 anos está pela terceira vez na Casa Siloé Há 40 dias em tratamento Ele tenta se libertar do álcool e do crack Já venho já passando por essa dificuldade Já há 22 anos Desde a minha No fim da minha adolescência Até o dia de então Tive momentos assim De 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 manter sóbrio Mas não consegui Então sempre procurando ajuda Procurando manter sóbrio Mas foi difícil para mim Nunca mantive um período Um período prolongado Para dizer Estou sóbrio Estou limpo Não E como você começou a usar o álcool e a droga? Na minha adolescência Como que foi? Como que foi? Foi curiosidade mesmo A companhia coopera bastante Contribui bastante Mas Foi mais curiosidade mesmo Uma curiosidade que Me levou a A esse A esse mundo aí Da curiosidade acabou virando Um vício Com certeza Desde quando você experimentou Você nunca mais conseguiu parar Como eu disse para você Teve momentos que eu consegui Manter um período de sobriedade Mas Devido a A A própria Dificuldade Que é essa Essa dependência Que é química Que não é só Não é só A vontade Mas é psicológica também Então É um vício muito difícil De você abandonar Então devido a isso daí Que cooperou bastante Às vezes E também Eu posso dizer A falta de compromisso também Com a recuperação E Deixando De fazer a manutenção Da minha sobriedade Então veio Veio a várias recaídas Você é casado Eu sou E sua família O que eles falam Como que fica Sofre bastante Sofre muito Porque Eles veem o estado Que a gente chega Então A família É codependente Por que não dizer Que sofre até mais Que nós Pensou Você vê uma pessoa Ali se matando Se drogando E não pode fazer nada Por ela Mesmo que você Queira fazer Não consegue O maior desejo De Carlos É a liberdade Eu quero parar De usar droga Eu quero Viver uma vida Normal Eu quero voltar A sociedade Eu quero Voltar A A viver Com a minha família A fazer Tudo que vocês fazem Entendeu Eu quero isso Para mim Então Do jeito que eu estava Eu não estava conseguindo Jamais ia conseguir Então eu encontrei aqui Nessa casa Essa oportunidade Eu vejo mais uma oportunidade Para me voltar A minha vida normal Na sociedade Com o meu trabalho E Com as pessoas Que me amam E que eu amo também O que acontece Para a pessoa Não conseguir resistir A tentação De Não usar O álcool E a droga Então Porque Essa dependência A dependência química Ela é Na verdade Ela O vício É um vício Que Que é atraente É muito difícil Você Conseguir resistir Ele Uma porque Você é Você passa A ser um dependente Daquela substância Que você está usando É como se fosse a água Você não consegue Parar de beber água Você precisa beber da água Na mente do dependente É assim Às vezes Para ele conseguir Fazer alguma coisa Ele precisa usar a droga Eu era assim Tudo que eu fosse fazer Eu precisava usar a droga Para trabalhar Eu precisava usar a droga Para dormir Eu precisava usar a droga Para se comunicar Para ficar Para andar Eu tinha que usar a droga Eu não conseguia ficar Sem usar a droga Eu dependia dela Na verdade Ela era Que falava por mim Entendeu? Então As minhas atitudes As minhas emoções As minhas palavras Foram Tudo promovido por ela E como é estar na casa? Como é o tratamento aqui? Como vem te ajudando A comunidade terapêutica? Poxa O tratamento aqui É um tratamento Que Que eu acho Que todos os dependentes Ele Deveria procurar Não só aqui Mas existem outros lugares Também Que oferecem Mas o tratamento De recuperação É um tratamento Que além do acompanhamento Que você tem Com psiquiatra A raboterapia As terapias Isso aí ajuda bastante A gente Voltar a Conseguir ter A nossa autoestima Somos orientados aqui Constantemente Temos a nossa psicóloga As pessoas que nos acompanham De perto Os responsáveis pela casa E a gente É muito bem Informada a respeito Da nossa doença Do nosso problema A adicção É um problema De uma doença Muito difícil Envolve várias recaídas Tem pessoas Que nunca recaíram Se entregaram realmente Ao poder de Deus E A todas as questões E nunca mais recaíram E hoje estão bem Mas tem algumas Que tem mais dificuldades Porque a família Não tem estrutura Volta pro lar O pai é alcoólatra A mãe Aí já gera tudo Tudo começa no primeiro gole Carlos tem apenas um sonho O meu maior sonho É voltar A viver De verdade A viver de verdade Da forma que Que eu sempre sonhei em viver Do jeito que eu sempre sonhei em viver Entendeu Porque ninguém quer viver uma vida Na perdição E como você sempre sonhou em viver Uma vida normal Uma vida que eu tenha Minha família Minha esposa Que eu tenha o meu filho Eu quero Desempenhar o meu trabalho Eu quero viver uma vida Eu tenho minhas raízes também Eu sou evangélico Entendeu Eu sou nascido e criado Um berço evangélico E eu quero voltar a viver Eu quero viver uma vida Que Deus sempre quis que eu vivesse A boa notícia É que é possível Realizar esse sonho Pode até parecer simples Para quem não depende das drogas Mas quem está do outro lado Dependendo de qualquer substância Para viver A realização desse sonho Só é possível Graças ao trabalho De comunidades terapêuticas Como a Siloé Você olhar para o seu semelhante Vê-lo naquele estado Miserável, depreciável E entender que ele tem Tudo o que eu tenho Um espírito, uma alma, um corpo Um direito de viver Uma formação psicológica De ser humano Não é um animal Então, isso faz a gente Pagar qualquer preço E unidos Usando essa filosofia Transmitindo esse ideal Para pessoas que se propõem A ajudar Somando A gente encontra Um resultado positivo Porque a gente Se propõe a ter O amor Mais do que As circunstâncias E obstáculos E problemas E de sabores Que a gente sofre Para desempenhar Essa missão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto